A tendência é sempre aprimorar nos produtos que a gente trabalha com ele, sempre buscando coisas novas para trazer para o cliente. E assim, a tendência hoje, cada dia, é mexer com chocolate, um trabalho diferenciado, um recheio que vai melhorar o público, que o público vai agradar, e trazer novidade para o cliente. Você usa bastante cores também? Sim, com certeza, porque a gente atende todo tipo de público, desde criança, adulto, mãe, pai, então sempre tem que agradar todos os públicos. E nessa questão agora, vocês estão utilizando bastante rosas em homenagem ao Dia das Mães. Certo, aqui a gente está fazendo um trabalho relacionado ao Dia das Mães, com todas as rosinhas para agradar todas as mães aqui do Alto Araguaia. Ontem a gente fez o segundo festival de bolo, do Dia das Mães, e assim, graças a Deus atingiu as nossas expectativas durante todo o dia, conseguimos atrair bastante clientes, e hoje também o nosso café da manhã foi um sucesso. A gente também atendeu as nossas expectativas, todos agradeceram muito, muitas mães aqui gostaram de estar aqui com a gente, esse momento especial que a gente preparou, e assim, e a gente agradece a toda a população araguaiense, santarritense, por acreditar mais uma vez no nosso trabalho, para a gente preparar com tanto carinho, e mais uma vez ter dado certo o que a gente prepara para a população. Falando sobre o festival de bolo, as técnicas que foram ensinadas pelo chefe de confeitaria serão utilizadas aqui na padaria do mercado. Sim, a gente estava com o técnico de Cuiabá, junto com o nosso técnico, e aí ele trouxe algumas técnicas para a gente poder aprimorar ainda mais os nossos trabalhos. E agora esse café da manhã, com certeza no próximo ano, vai vir novamente homenagear as mães. Sim, com certeza, a gente pretende, com todo carinho, no próximo ano, fazer ainda melhor o Dia das Mães. Eu acho assim, muito importante, por um motivo, primeiro, por ser Dia das Mães, parabéns a todas as mamães, que Deus abençoe, e também pela ação, atitude do povo do supermercado Bom Retiro, que assim, está acolhendo as famílias, as mamães, né, que a gente, assim, ficou surpreso com a atitude e tal, porque eu acho que somente eles hoje fizeram isso para a gente, entendeu? Então, agradeço a todos, ao pessoal que trabalha aqui, né? Obrigada. 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 Obrigada.